O consumidor virou uma espécie de químico para ver se economiza. Eu coloco 40 gasolina e coloco 80 álcool. Quando eu coloco 60, eu coloco 60 álcool e 30 gasolina mais ou menos. Para quê? Porque você vai dar essa mistura, no meu carro ela aumenta um pouco a quilometragem e reduz um pouco do custo, do valor. Os aumentos andam tão rápidos em Goiânia que parece que estamos olhando aqueles números no visor de preço da bomba quando se abastece. Por isso não foi difícil assumir o ranking da gasolina mais cara do país. Passamos negativamente o Rio de Janeiro, que está com média de preço de R$ 6,31, segundo pesquisas. O preço da gasolina é composto por três fatores principais. O primeiro dele é a questão de produção e importação, que isso é nas refinarias, que está sendo balizado pelo dólar mesmo, pelo preço do barril do petróleo que está muito alto. Segundo é a carga tributária. Terceiro fator é muito essa questão da margem da distribuição, que aí vai variar de posto para posto, de localização e região também para região. Nós nunca mexemos e nós nunca alteramos o percentual do ICMS, porque eu recebi o governo do estado desde 2017 a tarifa é a mesma. O que foi que aumentou? O preço do combustível, porque ele é reajustado em dólar. Agora, hora alguma nós mexemos no percentual. O percentual da gasolina é o mesmo desde 2017. Tem cidade no interior de Goiás, ali na região de Séries, onde a gasolina foi encontrada a R$ 7,10 o litro. Aqui em Goiânia, nós encontramos o preço mais alto a R$ 6,67. Agora, o que vale a gente mostrar que esse valor não é um bom negócio, é a situação do posto, totalmente vazio. É um impacto direto, tanto no bolso do consumidor, quanto no IPCA, que é a inflação medida pelo IBGE. Foram cerca de R$ 0,30 de reajuste da última semana para cá. Por isso faz bom negócio quem faz promoção. O posto da Avenida Independência, no setor Nova Vila, ficou cheinho de gente, querendo aproveitar o litro da gasolina, cerca de R$ 0,78 mais barato, custando R$ 5,89. Em um tanque de 50 litros, tem-se cerca de R$ 39,00 de economia. Então, estou aproveitando e colocando mais uns trocadinhos para poder andar um pouco mais. Agora, para terminarmos a reportagem mais amena, tem etanol sendo vendido mais barato em muitas regiões da cidade, se comparado com a semana passada. O litro pode ser achado até a R$ 4,19. É ele que está compensando, pelo menos para mim é. E aí E aí Obrigado.